Como colocar a temperatura em tempo real nos stories do Instagram? Muitas pessoas tinham me perguntado como fazer isso bem simples, fácil e rápido. Caso você ainda não me conheça, Carlos Henrique agora chega de enrolação. Para fazer isso, postar os stories no Instagram com a temperatura em tempo real, você precisa fazer, antes de você postar os seus stories, você precisa ativar a localização no seu dispositivo. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu já estou ligado. Se não estiver ligado essa opção, não vai dar certo e não vai aparecer, correto? Lembrando que não são em todos os perfis que aparece essa opção. Nos meus outros, não está aparecendo somente nesse. Então, eu vou vir aqui como se fosse fazer uns stories. Beleza, acabei tirando uma foto aqui do meu gravador Audacity. Depois disso, que você tirou a sua foto, o seu vídeo, você vai clicar no botão aqui, sticker. Um pouquinho mais para baixo aqui, podemos ver que está 12 graus, tá galera? Está 12 graus nesse momento aqui, nesse exato momento, em tempo real. Agora, eu vou clicar em cima e só vou aumentá-lo aqui. Mudar aqui o jeito que você quer, dessa forma. Vou deixar assim porque ficou bacana. Não tinha essas opções não, galera. Agora que eles arrumaram aqui, atualizaram. Vou deixar dessa forma aqui. Nesse exato momento está 12 graus, dependendo da cidade onde você esteja. No caso aqui, eu estou em São Paulo, né? Então, por isso que está 12 graus nesse exato momento. Bem simples, fácil e rápido. Depois é só clicar no botão aqui e postar nos seus stories, correto? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.